Os últimos focos de resistência militar ucraniana na Crimeia foram bloqueados nesta quarta-feira por soldados armados com fuzis Kalashnikov e veículos blindados sem distintivo. Em Sinferopol, a capital da península, o quartel do exército da Ucrânia está isolado por um destacamento de homens encapuzados e dois blindados, apoiados por quatro soldados desarmados das milícias de autodefesa da Crimeia. Passar para o outro lado é praticamente impossível. Depois de muita conversa, este sacerdote da Igreja Cristã Ortodoxa da Ucrânia conseguiu convencer os milicianos a deixá-lo passar. O objetivo dele, segundo contou, era levar conforto aos soldados ucranianos isolados no quartel. A população da Crimeia parece não se importar com a presença dos soldados. Outros, no entanto, se aproximam para agradecer aos homens que não revelam de onde são. Depois que foi confirmada nesta terça-feira a incorporação da Crimeia à Federação Russa, as milícias de autodefesa começaram a tomar o controle sobre as últimas unidades militares onde estão bloqueados os soldados leais a Kiev. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, advertiu aos soldados ucranianos que tem duas opções, jurar lealdade à nova pátria e à Rússia ou abandonar a península da Crimeia.